Pessoal, terminei de pintar as folhas, já vou mostrar pra vocês como que tá ficando, é que eu quero mostrar tudo, porque quem tem interesse de pintar, né? Quem for quiser pintar esse risco, já vai ver como tá ficando. Ó, vocês reparam que nenhuma folha fica igual, porque na natureza também é assim. Parece que a gente começa fazendo igual, né? Mas na verdade nenhuma sai igual, tá vendo? É, conforme a gente vai pintando, vai sendo diferente. Mesmo que, basta você aprender uma dessa pra você pintar as outras. Essas já tão secas, que foi as do vídeo. Essas aqui, ó. Que eu fiz no vídeo. Essas cinco aqui, ó. Aí, amanhã, eu vou deixar essa rosona aqui pra mim pintar. Não sei quantos vídeos vai dar, né? Aí, eu já pintei aqui o botão, né? Mostrar pra vocês. E aí, eu vou reservar essa rosa aqui e acho que esse botão. Pra poder mostrar pra vocês. E também eu vou fazer alguns arabesco, tá vendo? Que eu já fiz alguns aqui. É, vou fazer um fundo, acho que clarinho. Com esse mesmo verde, eu vou fazer uma mistura. E aí, por aí vai. Vou tá apocando, hein, gente? Vocês botam apocando na pintura aí também. Essa rosa aqui, pessoal, foi a primeira que eu fiz o vídeo pro canal. Que meu filho me incentivou a gravar pra ensinar as pessoas, pra ajudar as pessoas. E, se não me engano, acho que foi laranja também que eu pintei. Então, eu vou pintar ela agora pra ver como que vai ficar, né? Daquele tempo. Se vai ficar mais bonita, se vai ficar mais feia. Aqui, eu dobrei, né? Que tem a parte aqui dos talos, que eu vou fazer também aqui. Tá vendo? É um risco, um ramo bem bonito. Pode fazer pra toalha de banho. Mas eu tô fazendo pro fogão de seis bocas. Então, pessoal, vocês vêm aí e me falam o que vocês estão achando. Essas folhas são lindíssimas. Aí, conforme a gente vai fazendo as coisas, coloca um fundo, coloca um detalhe, um arabesco. Vai sempre ficando mais bonito. Tá certo? Então, pessoal, compartilha aí, deixa o joinha e até o próximo vídeo. E aí, deixa eu ver o vídeo. E aí, deixa eu ver o vídeo. E aí, deixa eu ver.